Cruzou o Cristiano, agora vai! Agora vai! Para a história! Gol! Irlanda e Portugal, que jogo histórico, meu Deus, já começou com o penalti que o pai botou na cara e perdeu. A Irlanda faz e cai no homem, com uma pressão brutal. Será que o monstro ultra-decisinho já não é mais o tal, hein? E a gente lembra de um montão de gols, de tanta vez que ele fez o possível e o impossível. Gols de quem é de outro nível, bro. Gols de um herói português. Ao olhar pra trás, alguns vão crer que essa fase acabou. Ele prova que não é o pai. Cristiano Ronaldo, é um privilégio de ver jogar bola. Meu pai, fidadão. Você é demais! Qualquer recordista saliar, sempre 11.